Curso de engolidor de espadas. O segredo aqui, na verdade, tá na hora de tirar, tá? Porque é muito perigoso. Laringe, já perdeu corda vocal e depois ficou falando só num tom. Você vai puxando lentamente aqui, olha. Curso livre de animais peçonhentos. Vamos lá, nessa caixa que eu te mandei tem os animais que a gente vai estudar hoje, então eu preciso que você escolha um pra gente começar a ir definindo os que são e os que não são peçonhentos. Pode ser esse que tá aqui, só tem um? Não, não, eu te mandei quatro. Um? Tem um, só tem um. Calma, olha só. Tem só um animal que é realmente perigoso, que é a cobra, né? Que inclusive a mordida dela não dá nem tempo de levar no hospital, quer sair. E ela adora se esconder também, pra depois dar um bom. Mas ela estando na caixa, não tem problema nenhum. Qual é o animal que tá na caixa? É um coelho. E ele é ou não é peçonhento? Não é. Errou, esse é. Tira o prato. Com o vizinho do outro prédio que mora num apartamento mais alto, você pede pra ele jogar os pratos e daí você vai lá e atira. Tá. Pode ir, Marcelo. Pegou em algum prato? Meu Deus, como dói. Hipismo. Bom, pra quem nunca montou num cavalo, né, eu gosto de começar com essa sensação da montaria, né, do trote mesmo, feito na cadeira. Eu acho muito importante o contato visual com o cavalo, né, pra criar esse laço. Então eu vou colocar aqui só pra você ter essa sensação. Pode começar. Meu Deus. E aí, Bruno, foi bom pra você? Me conta. Qual que foi essa sensação da montaria? Meu Deus, ele ainda é fácil. Computação para iniciantes. Isso que demora. Paraquedismo. É, as aulas online, elas são mais pra vencer o medo de altura, né, eu gosto de, geralmente, pedir um exercício pro aluno, que é, vai até a sua janela e só observa a altura... Bruno? Pirofagia. A gente começa com o álcool, né, primeiro coloca pra dentro, e daí você vai deixar uma frestinha na sua boca, que é por onde você vai cuspir, então acende o fogo e gospe. Você tem que tomar cuidado pra não engolir o álcool. E... Mas se eu tomei um pouquinho, tem problema ou não tem? Porque eu tomei um pouquinho, não vou te mentir. Mas eu falo assim, né, ah, vou colocar pra dentro, eu pensei, é, um show de boas-vindas. E daí tomei. Ai, meu Deus, eu to... Minha visão tá turva. Massagem. Mãe, não é isso que você tá pensando. Você não tá fazendo uma massagem em si mesmo? Ah, então é isso. Você pode fechar a porta, por favor? Taxidermia. Então, eu vi na TV esses bichinhos que eles fazem, que é tipo uma escultura, assim, do animal, e fica igualzinho, parece até que é ele. Chama taxidermia. Daí eu decidi fazer um desses do gato do meu amigo, e dar de presente pra ele. Você já tá com o animal aí? Tô. Ótimo. É, a gente vai começar drenando todo o sangue do corpo dele. Ele tem que tá morto? É mais fácil quando ele tá morto. Ai, não sabia que... Eu achei que era... A gente ia fazer com argila, até comprei argila. Eu vou ter que cancelar, então, Gursk, eu não queria matar o gato. Tudo bem, eu posso levar aí o dinheiro pra você. Eu sei exatamente onde você mora. Vem aqui, Tom. Vem aqui, Tom. Me desculpa. Natação. Primeiro a gente começa aqui com as braçadas. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E daí eu gosto já de introduzir também aqui esse movimento da enguia, esse movimento ondular, que faz você cansar menos na hora de nadar. Exatamente. Tá ótimo. Isso aí. Tá muito bom. Você faz muito bem. Isso, Bruno. Continua. Não para, não para. Vai lá. Ervas medicinais. Porque, além desse efeito relaxante, né, também trata uma série de doenças que são muito mais graves. Sabe que a paixão também é uma doença, né? Que vem do... Paixão vem do grego patos, patologia, que é doença. E chão... Que daí eu acho que é de chão. Não sei. A gente pisa, sei lá. Pisa onde, né? Não sei. Do que a gente tá falando? E se você gosta de cursos online, sabe o que mais? Se você gosta de acentona, que tá vendo mais melhor. Se inscreve aqui no canal pra receber os novos vídeos. Se me segue também lá no Instagram e a gente se vê na próxima. Tchau. Bubarim.